Promover o estreitamento da comunicação interna contando com a participação de vários setores e unidades. É assim que o projeto Amigos da Comunicação pretende tornar os seus colaboradores mais integrados e informados. Na antiguidade, os gregos diziam que o ser humano é um ser social por excelência. Mas para viver em sociedade, se relacionar e aprender, se faz necessária uma boa comunicação. A comunicação interpessoal é a mais praticada nos ciclos de amizade, em casa e nas empresas. Pensando em como poderia melhorar a comunicação interpessoal entre seus colaboradores, a cooperativa idealizou um projeto chamado Amigos da Comunicação. Bem, é uma maneira de fazer com que as informações dentro da empresa, as notícias, sejam passadas da base dentro de toda a estrutura da empresa. Nós sabemos que uma empresa de porte como a Cocamar, ela tem na imagem uma questão extremamente importante, tanto para o público externo como para o público interno. Então, uma empresa precisa ter uma comunicação bastante ágil. Fizemos essas modificações no sentido de criar uma comunicação interna forte, porque externamente a gente já é bom, mas internamente a gente tinha deficiência. Então, criar um grupo maior de pessoas para colaborar para que as boas notícias e as más também, até as críticas, sejam colocadas à disposição da administração até para dar trato sobre isso, para se resolver essa questão em relação a se é um problema. Mas, se for também uma notícia boa, ser vinculada onde é possível, porque faz parte do nosso trabalho transparecer o bom nome da empresa no mercado, porque somos uma empresa que vendemos produto na prateleira do seu mercado. Portanto, uma boa imagem é fundamental. Teve uma harmonia maior entre os colaboradores, tanto que a matéria que eu mandei já para Maringá, para a Sara, foi o técnico que foi para a roça comigo, ajudou a fazer a matéria, a conversar com a produtora, e ela também ficou muito contente, ela está ansiosa para poder ouvir e ver a matéria dela que vai sair no jornal. Todos os funcionários estão colaborando para a gente poder mostrar mais como que é o município, como que é a unidade, os produtores, de forma geral. Eu estou pensando em fazer uma outra matéria com a faculdade, que saiu esse ano no município, e estamos aí, estamos fazendo para mostrar o que é o município, o que é a unidade de paraíso, e tudo o que tem de bom aqui na nossa região. Com essas reportagens e com o café da manhã que teve com a diretoria, que a gente teve a oportunidade de conversar com os diretores, bater um papo bacana com eles lá num café da manhã legal. Eu achei que foi muito importante para a gente poder expor o ponto de vista. Conciliar as atividades de trabalho com as novas de ser um amigo da comunicação. Função que parece não pesar para essa funcionária da unidade de Floraí. Muito pelo contrário, ela demonstra o prazer e a alegria de fazer parte do projeto. O amigo da comunicação vem para quebrar esses paradigmas que existem, em que o colaborador às vezes não tem acesso a certas informações. Então é um elo que fica entre o colaborador e a diretoria. Então isso é muito bacana, eu acho que a comunicação hoje na empresa é de extrema importância, porque é através da comunicação que a gente consegue atingir as informações da cooperativa, levar ao cooperado as informações. E através do amigo da comunicação a gente está aqui na unidade, no dia a dia com o produtor. Os colaboradores também podem sugerir ideias, sugestões. E a gente está passando também, de repente, uma ideia aí que está escondidinha, um talento escondidinho, que de repente você pode estar contribuindo, passando com os demais colaboradores também. E ajudando assim também a empresa também crescer no seu desenvolvimento, né? Que hoje ela busca muito, né? Então eu acho que o amigo da comunicação, ele vem assim, foi uma, criou, né? Foi uma estratégia muito boa, que a diretoria foi um espaço muito bom que ela está dando assim dentro da empresa. A comunicação não é apenas saber falar, mas saber ouvir. A cada seis meses ocorre uma seleção para todos os interessados em ser um amigo da comunicação. Bacana porque a gente tem muito mais repórter do que imaginava, né? Então tem muita gente disposta a colaborar, que tem coisas interessantes a, vamos dizer, a passar, todos esses pontos de vista que eu mencionei, e que estão dispostos a fazer essa interação na comunicação. Então, na primeira reunião que nós tivemos aí, foi muito bacana, porque a gente percebeu aquela vontade imensa do cidadão participar desse projeto. E traz uma notícia importante, que é lá da base, do produtor, da sua família, dos eventos, da comunidade. Coisas que a gente não dá, não tem condições aqui, vamos dizer, olhando de Maringá, conhecer e saber. Eu me orgulho, sempre digo isso, do quadro de colaboradores que a Coca-Mar tem, né? A gente passou por muitas dificuldades, fizemos muitas coisas que, em um certo momento, não foram muito agradáveis. Mas hoje, a gente percebe, e eu percebo com grande orgulho, quer dizer, o grande quadro que nós temos. Quadro versátil, pessoas que são muito interessadas pela empresa, que gostam e vestem o camisa da empresa. Que isso é muito importante. É isso que faz uma empresa crescer. É por isso que a Coca-Mar tem essa, hoje, essa, vamos dizer, esse empuxo muito poderoso, né? De crescer e melhorar e aprimorar, trabalhar qualidade, trabalhar comportamentos. Só se faz isso com o comprometimento do quadro funcional. E isso está acontecendo. Há algum tempo eu fico orgulhoso. Isso é algo que eu digo sempre, não aqui internamente, digo aqui internamente também, mas digo a meus parceiros, outros cooperativistas, outros presidentes de cooperativa, porque eu vejo no quadro uma grande vantagem competitiva em relação a muitas empresas que estão aí e muitas cooperativas que eu conheço. Nós temos, realmente, um quadro especial.